Um dia uma cigana Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Bora, Lucas Monteiro e Novarte Matheus Somofra, Engenharia Bora, Celeste e Noro Fino, menino Plantão Gelado, aloeldo, meu irmão Isso é bregão do KS3 Para meu parceiro Rude, construtor RJ Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tenho carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me deu Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Transporta do Oliveira Autocento Oliveira Manda meu parceiro Meu irmão Ferdinand Bora, Cátia Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Sem ter você Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurar Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Bora, meu parceiro Vitor Célias Moral Limas atacado Olha Bora, Célias Sinoro Fino Sinto teu perfume no ar No lençol No meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Tá bailando ao sabor do vento Machuca Machuca Ficar sem você Machuca Machuca Sua decisão Machuca 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 Não tem seu perdão Machuca Não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Machuca Machuca Ficar sem você Machuca Sua decisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não tem seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Você vai rir Quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fingo que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu fingo que acredito no seu coração Conte uma mentira Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Nunca vai Minha estrela perdida Construtora RJ Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não percebe Você nem me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu quem não soube achar O caminho do seu coração E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando De ternura queimando, queimando O sol e a lua O sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu quem não soube achar O caminho do seu coração De ternura queimando Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro E nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo O amor A gente sabe que é amor Quando um simples beijo Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso, um olhar Toque um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme Toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração A gente deita pra dormir Mas o sono Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo O tempo é inimigo E corre devagar No rádio Uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Você já é a dona Do meu coração Iê, 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 iê Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Meu futebol Por cem mil rosas amarela Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento Não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Meu futebol Por cem mil rosas amarela Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento Não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil É o dia mais difícil Sem você Outra vez Outra vez os amigos Me chamam Pra algum lugar Outra vez não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fim de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama Sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Quero explodir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão O motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fim de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama Sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Se o vazio que vem depois Eu já tentei Eu já tentei Fim de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama Sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Melhor não dizer nada Enquanto pensa O que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Eu e você por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe De um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Eu e você Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Ficou um vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais E sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Espalhados pelo ar Vida dividida Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Eu não sei Viver sem Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei Não sei mais Não sei Nem quero ficar Não sei mais Não sei Nem quero viver Sem o teu amor Sem o teu amor Não sei Sei que quando eu me for Você vai chorar Não sei O que vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo A noite de desejos Que a gente passou Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don Quai Baby, Don Quai Não chore mais, meu bem Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre Eu prometo te amar Eternamente Eternamente Eu quero viver a vida inteira Ao teu lado Ser amante Ser amante Amigo Ou até namorado Basta você Basta você pedir E eu venho E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don Quai Don Quai Baby, Don Quai Não chore mais, meu bem Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais Não chore mais Não chore mais Amigo Eu não autorizei você chegar e bagunçar a minha vida Eu não autorizei você fazer o que bem quer com o meu coração Pra que cê me iludiu? Me chamou de bebê Disse que era amor, mas só sentiu prazer Agora estou sofrendo por causa da desgramada Mas se ela quiser voltar, ela já tá autorizada E se eu autorizar, cê volta Pode fazer de novo o meu coração de idiota Bagunça a minha vida eu deixo Só não sou minha outra vez, senão cê mata o seu nego E se eu autorizar, cê volta Pode fazer de novo o meu coração de idiota Bagunça a minha vida eu deixo Só não sou minha outra vez, senão cê mata o seu nego Pra quem cê me iludiu? Me chamou de bebê Disse que era amor, mas só sentiu prazer E agora eu estou sofrendo por causa da desgramada Mas se ela quiser voltar, ela já tá autorizada E se eu autorizar, cê volta Pode fazer de novo o meu coração de idiota Bagunça a minha vida eu deixo Só não sou minha outra vez, senão cê mata o seu nego E se eu autorizar, cê volta O meu coração de idiota Bagunça a minha vida eu deixo Só não sou minha outra vez E se eu autorizar, cê volta Pode fazer de novo o meu coração de idiota Bagunça a minha vida eu deixo Só não sou minha outra vez, senão cê mata o seu nego Negócio a minha vida eu deixo Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano Depois de tanta luz, eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar que já não te amo, que já não te amo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Depois que descobri o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em seus braços dormindo Não dá pra apagar, como se fosse no papel Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Junco três épocas Tem um grande настроio Tem um grande rugby noites onde você damia Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.